André Mendes lançou mais uma, vai pra todas as safadas O LB lançou mais uma, vai pra todas as safadas Vai, 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 vai na vara Vai, 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 vai na vara Vai, 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 vai na vara Se sobe, vai safada Vai, vai, vai na vara Vai, vai, vai na vara Vai, vai, vai na vara, desce e sobe e vai safada Vai, vai, vai na vara, vai na vara, vai na vara Tapa na cara, ela diz que aguenta, tapa na cara, ela diz que aguenta Agacha, senta, toma tapinha na venta Agacha, senta, toma tapinha na venta Tapa na cara, ela diz que aguenta, tapa na cara, ela diz que aguenta Agacha, senta, toma tapinha na venta Agacha, senta, toma tapinha na venta Vem pra cá que tem peru, vem pra cá que tem peru Vai, 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 vai na vara Vai, 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 vai na vara Vai, 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 vai na vara Vai na vara André Mendes lançou mais uma Vai pra todas as safadas Vai, 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 vai na vara Vai, 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 vai na vara Vai, 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 vai na vara 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 Vai, vai, vai na vara Vai, vai, vai na vara Tapa na cara ela diz que aguenta Tapa na cara ela diz que aguenta Agacha, senta Toma a tapinha na venta Agacha, senta Toma a tapinha na venta Tapa na cara ela diz que aguenta Agacha, senta Toma a tapinha na venta Agacha, senta Toma a tapinha na venta Vem pra cá que tem peru Vem pra cá que tem peru Vai 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 Vai, 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 vai na vara Vai, 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 vai na vara Vai na vara Vai na vara Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado